O casal também morreu em um acidente no quilômetro 63 da MG111 entre Manhuaçu e Simonésia. Foi uma batida de frente entre dois veículos. Na picape tinham dois ocupantes. João Ribeiro Alves era quem dirigia e já estava morto, com um corpo projetado para fora do veículo. E Irineia Lopes da Silva Alves estava no banco do carona presa às ferragens. Os dois óbitos foram confirmados por uma médica do SAMU. Já os outros dois ocupantes do outro veículo estavam conscientes e orientados. E apesar de terem sofrido escoriações pelo corpo, recusaram atendimento médico. O condutor de 24 anos, segundo a polícia, é inabilitado e o passageiro tem 27 anos. A Polícia Militar Rodoviária permaneceu no local e ficou responsável pelo acompanhamento dos trabalhos da perícia da Polícia Civil.